Oi, gente, aqui é a Vivi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa queridíssima série Minecraft Isolado. Estou aqui junto com o Sr. Pedro. E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. Tudo bom, Pedro? Está feliz, mano? Ah, mano, eu estou happy, because I'm happy, wanted to do it's alright. Gostou? O que é isso, mano? Because I'm happy. Cadê? Parabéns. Valeu, mano. Foi tão bom que eu nem reconheci a música. Tá, ô, Pedro, vou colocar a Encantament Table aqui, porque a gente pegou lá no episódio. Mano, não é Encantament Table, velho. Ô, menina louca. Mano, é Encantament Table. Encantament Table. Ela fala Encant... Não, ela fala assim, Encantament Table. Tipo, meu Deus do céu. Ai, olha, Pedro. Mano, eu volto. Eu sou a Minecraft, não sou o professor de inglês, não. Entendi, entendi, entendi. Gente, aí que pegou essa mesa de encantamento, se você sair daí fica bom. A gente pegou essa mesa de encantamento lá na Dungeon que a gente explorou no último episódio, saiu lá no canal do Pedro. Foi incrível, mano. Top da balada. Tô ligado. E além da gente encontrar essa Dungeon, a gente conseguiu também um item do... Qual que é o nome do... Coisa do meu? É... A gente conseguiu do Imperator Scorpion, que é esse item aqui da Big Bertha. Ó, abre esse baú aqui, Bibi, ó. Sim. Esse baú aqui, ó. Mano, aqui... O último ali, ó. Só tem os itens da Big Bertha, tá ligado? Aí no meu vídeo a gente fez outra Ultimate, porque também precisa, e a gente conseguiu, por sorte, achar o Imperator Scorpion, um drop dele, e a gente spawnou. Sim. Muito top. Mano, sim, a gente tá muito bem. Só que agora, nesse episódio, a gente precisa encontrar o Ciamonster, que é outro mob que a gente quer matar pra conseguir a Big Bertha, que é a melhor espada de todas, velho. Oi. Olha quem tá aqui, o corno, aqui, ó. Que corno? Olha o corno, aqui, ó. Ah, você pode chamar o corno? Quem é o Josuel? O Josuel do Creeper, é o Josuel de Creeper. Bom dia, bom dia, vida. Grava TikTok com ele, Bibi, vai. Eu vou gravar TikTok de casal com ele. Wow, bad, né? Josuel Creeper. O Josuel, o Creeper. O Creeper. O Creeper. O Pê, olha lá, o Josuel tá vendo atrás de mim, olha que lindo, ele me ama. Ele te ama? Sabe o que é a carne? Que? Eu não sei. Eu dei pra ele. Caraca, eu tô falando... Ah! Você deu um coro... Você deu a carne pra ele? Deixa eu ver. Não. Ele só tá feliz, mano. Você ficou feliz, pelo amor de Deus. Dá a carne aqui, ó. Dá a carne, galera aí. Eu gosto que o Pedro roubou meu namorado. Ah! Isso aqui, mano. Porque eu acho que... Hã? Olha aqui, ó. Ele tá... O meu namorado me traiu com o Pedro. Você virou... Mano, eu vou matar ele? Não vai matar, não. Ele virou seu namorado, Pedro. Não, meu amigo, é diferente. Você roubou meu... É diferente, meu amigo, mano. Ele virou o meu, então. Ele tá conseguindo! Caraca, meu irmão. Gente! Só dá comida pro maluco. Dá comida pra ele aqui, ó. Tenta daí. Só pra ver. Pelo amor de Deus, mano. Não dá. Eu dei, mas ele é seu, né? Ele tá cagando pra resistência. Para! Só pra ver se ele gosta de ser... Sei lá. Olha lá, ele tá... Vou matar ele, mano. Muito mal! Como eu faço pra ele... Que isso? Eu dei uma espada. Devolve, ladrão. Você deu uma espada pra ele, mano? Caraca! Deca piroto pra ele. Droga, ele comeu. Toma água. Ele gosta de tudo que eu dou pra ele. Gente! O Pedro roubou meu namorado ao vivo. Que isso, mano? A Vivi é corna. Eu sou corna. Eu não quero mais ele, então. Eu terminei. Tá, eu também não quero. Tchau, parça. Não, pai! Não vai matar ele, não. Ele vai ficar aqui. Que ele vai viver... Ele vai sofrer vivendo com o outro. Boa, Vivi. Você vai ter um novo namorado logo. É, e esse daqui vai ser nosso amigo. É meu amiguinho, né, mano? Eu dei comida pra ele, mano. Ai, mano. Eu não tô acreditando nisso, cara. Você roubou... Nossa! Ai, eu tava iludida esse tempo todo, mano. Eu pensei que ele... Mano, você tá entendendo o plot twist que aconteceu aqui? O quê? Você domesticou o meu namorado. O quê? Eu sou mal, eu tô triste, quero! Tá, enfim. Vamos focar no importante, deixar relacionamento de lado. Olha, ele fica me seguindo. Como vai pra ele ficar quieto, velho? Pronto. Deixa eu ver. Fica quieto, ô. Olha lá, vários que elas não sentem saindo. Ah, isso aqui! Ele me segue. Vem pra ele, que ele vai ajudar a gente a matar o Ciamonster. Mano, ele me segue pra todo canto que eu vou, velho. É o jeito, Pê. É o jeito. Você arca com as suas consequências. Meu Deus do céu, vai embora. Pê, vamos... Deixa eu pegar a comida aqui, mano. Você viu o que eu fiz? Você reparou? Vem aqui. O quê que você fez, Pê? Não, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu dei uma arrumadinha. Ah, ficou bonitinha a nossa jacuzzi, Pê. É, só pra depois que você começa a querer enfeitar alguma coisa aqui, tá meio que arrumadinha. Sim, agora já tá mais bonito. Pê, deixa eu só pegar a comida aqui. Inclusive, a gente tava de uma horta, mano. De verdade. Uma horta. Uma horta. Mas eu vou... Você quer que eu plantar carne? Óbvio que não, né, mano? Imagina. Plantar carne? Tá loucão? Mas tem mod disso, eu acho. Tá. Eu, você e o Josuel, vamos atrás agora de encontrar o Ciamonster, tá bom, Pê? Tá apaixonada pelo meu, Jô? Não, mano. Eu não tô mais. Eu desencantei já. Eu, pra ele, assim, ó, tá morto. Tá ligado? Ah, entendi. Tudo bem. Tô queimando só carne aqui, ó. Só comida picanha aqui, o franguinho. Eu tô com 12 carnes aqui, tá suave? Pê, vamos atrás do Ciamonster? Bora, mano. A gente precisa continuar indo atrás dos itens pra fazer a Big Berta, tá? Não, fechou. Fechou. Tá ok, bora. Que chovesque? Uhum. Bibi. Caraca. Ah, ah. Olha quanto passarinho voando. Ô, Pê. Hã? É, eu não sei como que é o Ciamonster, mano. Ele é meio marrom, eu acho. É? Uhum. Vamos fazer um barquinho e ir atrás dele? Um barquinho? Eu só não tenho madeira, mano. É, eu tô pegando agora. Faz pra mim um barco aí? Faz. Eita, olha você e a Viper brigando aqui. Tá tendo treta. Treta de... Olha o Dragon, Kayser, né? Nossa, já vai ficar de noite de novo, mano. Calma. Pê, quase que eu fiz sete crafting tables, mano. Sério? Pronto, Pê. Tá achando que é a varite? Sim, mano. Foi sem querer. Tô aqui, Pê. Pega o seu barquinho. Ô, meu Deus. Acabei de encontrar meu namorado. Ó. Ele é bonito. Caraca. Esse aqui é tipo... Ele é Christopher. Esse aqui é tipo de férias com o Dias, né? Voltando do mar aqui, ó. Agora eu vou domesticar ele, que ele vai ser meu namorado. Caraca, eu dei todas as minhas carnes pra ele, ele não me quis. Tem noção disso? Eu vou atrás de mais vaca, que eu vou domesticar ele. Olha aqui, ó. Olha aqui, Vivi. Meu Deus, tira pra dar em dobro. Olha aqui, então, Vivi. Não, se você domesticar ele, eu vou ficar puta. Eu tô namorando com ele. Você tá zoando? Olha aí. Olha aqui atrás, olha lá atrás. Eu vou ficar brava. Olha aqui. Olha atrás! Cadê? Você não tá namorando com ele. Eu tô. Vivi, os homens não te querem, mano. Você tá falando sério? Tô, eu. Anda pra ver se ele te segue. Mano, você roubou outro homem. Você tá com dois agora? Ah, tô. Bebi. Ah, não. Você tem que namorar mulher, mano? Os homens, você te querem? Cadê o outro pé? Não sei. Sumiu. Mano, eu tô achando que é o mesmo. Só que ele tava na água, ele tava sem blusa. Acho que ele se transformou na menina. Entra na água. Entra na água, deixa eu ver. Eita, preula, um conto de fado isso aqui. Entra na água. Ah, amigão. Uou. Ah, fi, era ele. Eu tava me iludindo, achando que era outro macho. Era quem? É o Josuel. Só que ele tava sem blusa. Ah, atendi. Entendeu? Ah, ele sem blusa, ele tira o Creeper e fica todo todo, né? Aí ele tá bonito, né? Eu tô até pensando que você tava recaindo. De velha ficou esse ainda, né? Vamos, P. Vamos atrás do Sea Monster. Você vai nadando, meu irmão. Aqui, achei! Boa! Mentira. É esse daqui, não é? Deixa eu ver, deixa eu ver. É. É ele mesmo, né, P? Cara, que eu sou muito boa nesse jogo, mano. Não, parabéns, Eli. Você é a rainha do Minecraft Isolados. Sim, mano. Sai na minha frente, garoto. Oh, tá brigando com a garota. Mas eu não puxou? Acho que já. Ah, mano, você vai... Ai, mano. Para de atirar neles! Mas eu não tô atirando ninguém, não, véi. A gente vai ter que ir nadando lá embaixo. Mano, o que que tá acontecendo, véi? Tá acontecendo o que, parça? Você tá atirando o flash aí. Não sou eu, véi! Quem que é, então? Isso que eu tô falando. Será que eu já zoé? Mano, eu não sei. Deixa eu dar tempo em você. Onde ele morreu, velho? O bicho aqui? Pedro, você não sabe onde ele morreu? Ah, mano. Sabe o que aconteceu? Eu acho que ele tava muito longe da gente. Não é não. Ali, ele tá ali, P. Onde? Tem vários aqui. Pedro, quem é aquilo ali na frente? Ah, tá. Não espalha. Tal, se tem outros, sim, ali. Vamos, tem vários. Tem vários. Vamos matar ele. Vem pra cá, Cia Monster. Cia Monster, seu bicho feio. Ha! Bora. Toma na cara. Não mora, Bibi. A gente vai matar esse cara, velho. Bora, bora. Só que eu odeio lutar na água, mano. Meu Deus, é horrível. Eu odeio muito. Mano, eu tô pegando um ranço do Jusuel. Ele tá morrendo esse cara aqui. Matei! Peguei! Matou? Dei um hit. Deixa eu ver. Se a Monster tá na minha mão, Bibi. Tá, sua Monster... Cadê o resto do item dele? Dropou no chão ou eu peguei algumas coisas ainda? Ah, achei ruim. Mas tipo, só coisa ruim, mano. Ah, é só peixe, mano. Sim. Eu vou dar barra aqui pra gente ir dormir, tá? Tá bom. Caraca, mano. Foi muito mais fácil do que eu imaginei. Nossa, easy piece, bro. Olha, ele tá aqui me esperando. Olha, ele tá me vendo dormir, Bibi. Olha ali. Ai, gente. Olha que ranço. Seria uma pena se eu desse uma empurradinha, né? Ele tá me vendo dormir, mas caraca, que boa, né, mano? Boa. Vamos acordar. Olha, olha, amigão. Tá com raiva, Bibi? Eu tô pegando ranço. Você tem noção que ele te traiu por comida? Ele me traiu por comida, assim. Isso que é o pior. Pronto, mais um item já pra nossa coleção aqui da Big Bar, tá, mano? Ô, Pê, falando em comida, mano, eu já vou começar a pensar na nossa horta, mano. Ô, tudo bem, mano. Aí eu gostei, entendeu? Você gostou da minha ideia, mano? Aí deu... Por quê? Deu GG, né? Ai, Pedro, eu vou fazer uma enxada de gente. Esse cara me seguindo, mano, tá me irritando, juro. Deixa o Josuel, agora você vai aturar. Caraca, galera, juro por tudo, ele tá me irritando, tipo, muito, velho. Ô, Bibi. Você vai aturar o gatão. Oi. Eu gosto do Josuel, tá? Que bom, mano. Sejam felizes vocês. Como assim, mano? Entendi. Sejam felizes, mano, porque eu tô fora dessa união aí. Bibi, você tá com ciúmes, mano? Não, eu tô com ranço. Tá com ranço do Josuel? Sim. Ó, seguinte, mano, na minha plantação, eu quero que tenha cenoura, abacate, abobrinha, salsinha. É, você vai cozinhar? Não. Imaginei mesmo. Pê, pega o balde de água pra mim, por favor. Eu posso pegar o balde com água? Eu não sei, eu tô usando pra fazer. Louco. Pronto, já tô fazendo aqui nossa fanta... Mano, o Josuel tá me irritando. Mata ele, Bibi, você pode acabar com ele. Não vou matar ele, porque eu não faço isso. Com apenas um clique, você pode acabar com ele. Ele vai ficar aqui com a gente, até eu encontrar outra pessoa. Galera, quem ainda não deixou o like no vídeo da Bibi, deixa aí, mano. Deixa aí. Por favor, mano. Esse vídeo tá incrível. Ah, você não pode colocar ali, mano? Não, que eu não sei, né, mano? Olha, ele me segue muito rápido, ele é tipo The Flash. Sim, mano. Teu namorado é realmente incrível. Muito obrigado, Bibi. Tá com inveja? Tô. Ô, Pê, cadê o... Eu preciso de mais água, mano. Nossa, dá os balde aí, então, que eu vou pegar. Tô. Isso! Pular lá na grama arada. Grama arada. Sim. Você gosta de grama arada? Grama arada? É. Que é a grama camarada, entendeu? Aham. O que é isso? Achei muito boa a piada, parabéns, Pedro. Bibi, sabe que quando eu tô no Discord com você, eu me sinto na Disney? Por quê, mano? Porque eu tô com mic e com mouse. Cadê o mic e mouse? Microfone e mouse. Ai, que... Olha, Pedro. Tá. Agora tá bonito, mano. Não gostou da piada, mano? Eu achei ruim, pra falar a verdade. Você achou que ia ser algo legal, mas... Sim. Vai, Bibi, vai, Bibi. Tá, ô, Pê, olha só. Oi, oi, oi. Eu só tô, tipo, dando uma... Pronto, fiz um poço infinito. Porque eu sou inteligente pra ele ser as pessoas, sabe? Tá com inveja aqui. Olha aqui, meu amigão aqui, ó. O José? Oh, yeah. Pode ir com ele, mano. Eu nem ligo pra amizade de vocês, não. Não liga, mano. Não. Tô cagando e andando. A gente é very best friends. Aham. Tá. Gente, meio que vai ser esse espacinho aqui da nossa horta, tá ligado? Pelo menos de início. E é isso, mano. Esse episódio foi muito bom. A gente conseguiu encontrar o Ciamonster, teve traição, teve horta. Mano, só vídeo top tá vindo, velho. Mais um item da Big Bertha aí. Só vídeo incrível. Então deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito. Próximo episódio se vai lá no canal do Pedro. E é isso. Não esqueça de assistir Minecraft Pandemia, que tá incrível, tá bom? Uhul. E um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.